O uísque é pra nós, tequila é pra elas Homem que é homem, bebe o uísque sem gelo Mulher que é mulher, bebe tequila sem medo O uísque é pra nós, tequila é pra elas Casa liberada, festa, festa, festa O uísque é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas O uísque é pra nós, tequila é pra elas Mete, mete, mete tequila nelas Música